Olá, tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu venho contar pra vocês como foi que eu fiz este nome aqui que tá atrás de mim, Estúdio Clarice Froner, que é um nome personalizado. E da onde que eu tirei essa ideia? Eu vi uma foto no Instagram da Nina Secrets com um nome bem parecido, só que óbvio o nome dela, né? E um rosa diferente também deste meu. E eu amei, super, queria muito fazer, trazer aqui pro estúdio, colocar nessa parede de cimento queimado que eu já mostrei no primeiro vídeo que eu conto sobre o estúdio. Eu fiz essa parede de cimento queimado e mostrei lá no vídeo. Então se tu ainda não conferiu, confere. Mas voltando pras letras, pedi um orçamento para uma pessoa, né? Que faz esse tipo de trabalho. E ela me mandou um orçamento de mil e duzentos reais. É, achei uma facadinha no coração, né? Porque recém estamos abrindo um estúdio, muito investimento em produtos, enfim. Mas eu queria muito esse, essa logo, né? Com a minha arte, com o meu nome, enfim. Pras modelos tirarem foto aqui, pras clientes, pra todo mundo. Enfim, queria muito, né? Esse estilo de letra aqui. Aí, pensando, conversando com uma amiga, ela me disse, fala com fulano, né? Ele trabalha com MDF e de repente ele faz pra ti. Lembrando que, claro, gente, mil e duzentos reais é caro pra mim. Nossa, pode ser em conta pra ti. Se tu não quiser botar a mão na massa, se tu não quiser fazer, pintar, enfim. Mas, bora lá. O que que eu fiz? Peguei a minha arte, enviei pro rapaz que trabalha com MDF. Ele cortou no MDF cru, exatamente igualzinho a minha arte, ó. Igual, igualzinho a minha arte. Ele cortou. Fui lá buscar cento e cinquenta reais. Super em conta, né? Comprei uma tinta por cinco reais. Uma tinta de artesanato, na cor que eu queria. E agora, bora continuar esse vídeo com o passo a passo pra vocês verem eu pintando, a gente instalando aqui e tudo mais. Eu peguei a minha arte, mandei pro marceneiro e ele cortou exatamente como era a minha arte, tá? A única mudança diferente da arte é que aqui os S eram separados e eu pedi pra ele colocar junto, que eu acho que é mais fácil pra eu colar depois. Ó, e ficou assim. O Froner. Ó, então o estúdio Clarice Froner. Ficou igualzinho a minha arte. Coloquei aqui em cima de umas sacolas plásticas pra eu pintar. Eu vou pintar ele com um rosa bem... Deixa eu mostrar aqui, peraí. O que eu vou fazer vai ser pintar com essa tinta aqui. Eu não queria fosca, eu queria brilhante. Então o que eu vou fazer? Vou pintar com a tinta fosca. Depois eu vou passar verniz pra ficar bem brilhante as letras. E aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ainda mais E eu espero muito que vocês tenham gostado Porque eu estou amando A minha arte aqui Gente, e é isso Beijo Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau